O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho que o ladinho corre pro Pajão O Pajão vai estrejar o Pajão E o Rio São Francisco vai perder O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Seu fonte de peixe contra o rio Casava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro Riacho do Davi Eu ia direitinho pro Riacho do Davi Fazendo meu rostinho, fazendo uma caçada Minas pegassem põe, andar na maquejada Com o Riacho do Chucar e me acordar com a pasta Sem rádio, sem notícia da terra semelizade Meu amor, não vá se embora Não vá se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho E você pro seu nego chora Seu nego chora Vamos ficar só um pouquinho Só um pouquinho Quando eu entro numa paz Só quero sair daí, não O quê? Posso até quebrar E pegar o chão Boa noite.